E agora aqui nos estúdios eu recebo o secretário imediato do prefeito Mão Santa, João Carlos Guimarães. Antes de iniciar a nossa conversa, eu quero lembrar que você pode interagir nesse bloco da entrevista através do nosso WhatsApp, o 99573-9159. Envie sua pergunta, a gente conta com a sua participação. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite pela oportunidade da conversa. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de a gente conversar com a cidade de Parnaíba e vir falar para os telespectadores através de um canal que simboliza muito bem o que há de melhor na cidade de Parnaíba. Essa cidade grandiosa, a melhor cidade do Brasil. Secretário, nós estamos aí há cerca de um ano e meio do final desse segundo mandato do prefeito Mão Santa. Eu gostaria que a gente conversasse aqui inicialmente sobre quais os planos aí para esse finalzinho, que a gente está aí se encaminhando, um ano e meio. Quais são os planos do governo para esse último ano de governo aqui na cidade de Parnaíba? Olha, os nossos planos sempre são fazer o melhor pela cidade. Como nós sempre fizemos no decorrer desse mandato do Mão Santa desde 2017. A Parnaíba Cidade não existia, essa cidade. O parnaibano sabe a situação em que nós encontramos a cidade de Parnaíba. A cidade foi completamente reconstruída em todos os setores. Fizemos muito. Nós temos, nos quatro cantos dessa cidade, em todos os bairros, a marca da gestão, realizações do prefeito Mão Santa, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, em todos os setores. E nós temos tantas obras que nós estamos procurando tempo para inaugurar. Neste final de semana agora, nós vamos entregar mais um ginásio poliesportivo na comunidade Cajueiro e vamos entregar um outro na comunidade Lagoa da Prata. Neste bairro acontecerá, inclusive, aproveito para registrar aqui, acontecerá o Parnaíba em Ação. O Parnaíba em Ação nós realizamos em todos os bairros da cidade e nós prestamos os mais diversos serviços à comunidade. Secretário, a gente já vive aí um momento em que se circula na cidade os possíveis nomes, a candidatura à sucessão. Como que está essa movimentação em torno ali da sucessão do governo Mão Santa? Olha, é um pleito que foi até antecipado. Nós temos aí muito tempo ainda. Eleição, na verdade, nós vamos começar a falar a partir do próximo ano. Esse ano ainda é de muito trabalho dentro da gestão. Nós temos uma preocupação muito grande com a cidade de Parnaíba. A nossa preocupação é em realizar, assistir à cidade, assistir aos munícipes, fazer o melhor, como nós temos feito, como eu te disse anteriormente. E muitas novidades virão aí, muitas obras, muitas melhorias para a cidade. Essa cidade que avança a cada dia. Parnaíba hoje é a cidade mais iluminada do Brasil. O prefeito Mão Santa costuma dizer que Parnaíba está mais iluminada do que Paris. E é verdade. É verdade. Essa cidade avançou muito. Avançou muito. Nós temos 46 bairros hoje na cidade de Parnaíba. Imagine só. E nós temos que cobrir os quatro cantos dessa cidade. É claro que nós vamos falar aqui que nós temos a perfeição. Não temos. Não somos perfeitos. Existem falhas. E, na medida que nós vamos detectando, nós vamos lá para suprir as necessidades. Vamos procurar fazer o melhor. Que pontos, por exemplo, da atual gestão, o senhor citaria que poderiam ser melhorados nesse momento aí de final de governo? Olha, eu não dizia que poderiam ser melhorados. Porque todos funcionam e funcionam bem. Eu disse a você que nós reconhecemos que temos algumas falhas. A comunidade reclama. Agora, essas reclamações, quando elas surgem, nós vamos lá de imediato e procuramos solucionar o problema. Não que nós não sejamos falhas. De forma nenhuma. Como eu lhe disse, perfeito só Deus. Mas nós fizemos muito por essa cidade. Realizamos muito. Prefeito Mão Santa é o maior prefeito da história dessa cidade. Quem tiver dúvida é sair nos bairros, ver a quantidade de obras, a quantidade de realizações e ouvir o povo, a comunidade. Aquele que é contribuinte. Veja, a Parnaíba é uma cidade hoje que vive dos seus recursos. Os impostos do contribuinte do povo da cidade são revestidos na construção de calçamento, pavimentação poliétrica, postos de saúde, unidades de saúde, escolas, asfalto, pavimentação poliétrica. São tantas obras, moleque, é tão grande que eu confesso a você, como integrante do governo, eu, se você me perguntasse agora a quantidade, eu não saberia responder com exatidão, dada a quantidade de obras que nós temos realizadas e que temos por fazer ainda no município de Parnaíba. Então, quer dizer que na gestão o sentimento ainda é de continuar o trabalho, nada de se falar em sucessão no momento? Não, essa é minha opinião. Essa é minha opinião. Vários nomes são postos a isso. Eu, por mim, o pleito não seria antecipado agora. Mas você sabe, eu sou homem de mídia também, a imprensa especula. Há as especulações de nome A, B ou C. Agora, dentro da gestão, a orientação é trabalhar, continuarmos trabalhando. Fala-se muito em nomes de secretários da gestão. Meu nome é lembrado. Eu sou grato, gratíssimo à população. Isso é um testemunho dos relevantes serviços que nós temos prestado. Como comunicador, como homem público nessa cidade. E na hora certa nós vamos discutir. Na hora certa nós vamos discutir. Chegou-se a falar há pouco tempo atrás que a gestão não teria nomes. Tem nome. Muitos nomes. Nomes bons. Que são postados aí, que já aparecem e falados pela população. Agora, o nome é o nome que, primeiro, a gente tem que ouvir a população. Manceio popular. Saber o que é que o povo quer. Não é fácil substituir o prefeito Monsanto. Inclusive, o seu nome é um dos que foram lembrados na última pesquisa divulgada pela TV Costa Norte, em parceria com o Instituto Amostragem. Surgiu aí, em um dos cenários, com a lembrança de cerca de 10% dos eleitores. Como que você recebeu essa informação dessa pesquisa que foi divulgada e em relação à intenção dos votos para a sua figura? Com alegria, com satisfação. Eu conheço essa cidade de ponta a ponta. Eu conheço o nosso povo. Eu conheço a nossa gente. Eu tenho uma amizade há quase 40 anos com a família Moraes Souza. Essa cidade toda tem conhecimento. Ninguém me vê com outra cara que não seja com o grupo do prefeito Monsanto. Tudo isso, o carinho, eu sou grato mesmo, principalmente, primeiro a Deus. Porque nós temos, sem Deus você não vai fazer nada. Temos que colocar Deus na frente de tudo. Primeiro a Deus. E segundo, há um povo maravilhoso dessa cidade que merece, merece coisas boas, merece muito mais, merece respeito, carinho, como nós temos dado nessa gestão. Agora, lhe digo que sou um soldado do nosso grupo político. Estou à disposição, estou preparado, não tenho medo de enfrentar, porque conheço de ponta a ponta a nossa cidade. Mas isso vai depender, como eu te digo, volto a repetir. Primeiro, nós temos que ter a vontade de Deus, a vontade do povo e a decisão do nosso grupo político. Nós temos um grupo político liderado pelo prefeito Monsanto, pela primeira-dama, dona Adalgisa, pelo ex-governador Zé Filho e pela nossa deputada Gracinha Monsanto, que tem sido incansável. Colaboradora, contribuindo, defensora dos direitos da nossa cidade e muito tem ajudado a Parnaíba. Porque não é fácil governar uma cidade que não tem recursos do governo federal, do governo estadual. Não tem emendas federais, dinheiro, nós precisamos de recursos. Nós não temos. Hoje nós temos uma deputada estadual que reivindica, que briga, que está correndo atrás, buscando recursos, porque para se construir, para ter melhoramentos, é preciso que tenha dinheiro. É preciso que tenha recursos. E, graças a Deus, nós temos uma deputada hoje que tem lutado muito, tem trabalhado muito. E a nossa grande liderança, hoje, no município de Parnaíba, isso é uma coisa que ninguém pode contestar. Então, no caso de ser convocado, de fato, para representar aí a possível sucessão, o senhor assumiria essa posição? Claro, eu estou preparado. Agora, eu não posso dizer, eu sou. As coisas não podem ser, você não pode chegar em ponto. Não pode existir imposições. Nós temos que ouvir. Temos que ouvir os comandantes do nosso grupamento político. Temos que ouvir a população, que é importante. E, acima de tudo, tem que ter a vontade de Deus. Sem Deus, tu não vai para lugar nenhum. E eu vou com Deus. Quem não gosta de falar o nome de Deus é do lado do diabo. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu quero sempre a permissão, a vontade divina. Isso, para mim, eu não abro mão, é fundamental. Mas, quero lhe dizer, estou à disposição. Tem outros nomes, tem. Mas, acima de tudo, também, que fique bem claro, Eu sou um soldado do nosso grupamento político e do povo da cidade de Parnaíba. Em um eventual cenário de candidatura, quais seriam as frentes de atuação do secretário? Olha, Parnaíba, eu falei ainda há pouco, que avançou muito. Eu disse também que é muito difícil substituir o maior gestor da história dessa cidade, o Mão Santos. Se o próximo prefeito dessa cidade conseguir, pelo menos, manter o que nós temos aí, a cidade como está aí, ele já terá feito um grande feito. Muito importante. Porque é difícil. É difícil. Você superar o Mão Santa é muito difícil. Ele diz muito. Bom aluno é aquele que supera o mestre. Mas eu continuo dizendo que é muito difícil. Agora, é dar continuidade. Dar continuidade ao que vem dando certo desde 2017. Dar continuidade a esse trabalho que resgatou a autoestima do parnaimano. Dar continuidade a esse trabalho que reconstruiu a cidade de Parnaíba. Dar continuidade a esse trabalho onde tem uma equipe que veio para servir. E não para ser servida. O serviço público é para isso. Nós estamos, recebemos para isso. Somos empregados do povo. Pagam recursos oriundos dos impostos da população. Então nós temos a obrigação de servir. Servir e servir bem. É por isso que nós continuamos nesta orientação do nosso prefeito. Trabalho, 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 mais trabalho. E servir a nossa população porque merece, sem dúvida nenhuma, que é a melhor gente do Brasil. Secretário, você falou anteriormente sobre a questão de investimentos e gestão de recursos aliados aos governos estadual e federal. Como que tem sido esse diálogo da gestão municipal aqui com os atuais governos? Olha, na verdade, você sabe, o governo federal, nós não temos apoio, até o momento não, do governo federal, com recursos federais. Os nossos deputados federais, a gente vê um ou dois que saem, mas nós queremos acabar com essa questão da falácia. Esse negócio de falar é muito fácil. Ele deve botar recursos, trazer volume de recursos para a cidade de Parnaíba, para a construção de melhoramentos no nosso município, para a qualidade de vida da Parnaíba. É isso que nós queremos ver. Nós não temos. O Mão Santo, por isso que eu te disse, é um homem difícil de superar a gestão dele. Porque ele não lê. Olha, você arrastado. Nós tivemos, ele passou um tempo aí com o governo Bolsonaro. Um tempo muito pouco. Mas tem o que dizer que os recursos também não foram os esperados pela cidade de Parnaíba. Que vieram recursos, vieram. Nós temos aí a ponte, né? Nós temos outras obras aqui na cidade. Mas poderiam nos ter ajudado aqui a fazer outras obras dentro do município de Parnaíba, que o município sozinho não tem condições de fazer. Nós precisamos da parceria. Nós precisamos do envolvimento de todos. Quando vem eleição, né, aqui para deputados, para governador, para senador, ora, aqui em Parnaíba tem um eleitorado de mais de 50% que vota em candidatos de fora. Aí eles pegam o voto, vão embora para Terezinha, para a Assembleia ou para a Câmara Federal, esquecem o Parnaíba, esquecem a cidade de Parnaíba. Nós temos que acabar com isso. Eles são deputados estaduais, deputados do Piauí, deputados federal, da Federação do Brasil, mas aonde eles são votados, a base deles, eu falo dos nossos, é aqui no nosso estado. E o Piauí e Parnaíba não estão excluídos do mapa do Piauí, não. É preciso que eles lembrem isso. Secretário, a gente está se encaminhando agora para o final da nossa entrevista e eu gostaria de deixar agora, Daniel, você tem alguma participação? Viviana, nós recebemos aqui uma mensagem do Cristiano, da Caixa Econômica, ele que vem aqui dar um feliz aniversário ao João Carlos Guimarães, que é aniversário hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado. Então a gente aproveita também. Aproveita a oportunidade também para parabenizá-lo. É, a gente aproveita a oportunidade para deixar aqui os parabéns registrados para o secretário. E aceitando justamente esse convite numa data tão especial. Muito obrigado a todos vocês, eu que agradeço o carinho e eu falava com você, Iof. O importante é nós estarmos com saúde, a nossa família com saúde e a vida, né? Que o arquiteto do universo nos dá essa condição de continuarmos aqui a nossa trajetória, a nossa caminhada na Terra. Então agora aproveitando o final da nossa entrevista, eu quero deixar a oportunidade para que você dê o seu recado aos parnaibanos como atual secretário imediato do prefeito Parnaíba e também, quem sabe, o pretenso aí candidato à sucessão municipal. Eu quero dizer que nós vamos continuar trabalhando muito, essa é a mensagem do nosso prefeito. Muito trabalho, muitas realizações virão aí, mas nós vamos entregar agora muitas obras até o final de dezembro. Nós temos uma vasta programação a ser realizada até o final do ano. Eu sei, o ano que vem nós vamos ter que falar de política, já estamos falando agora, de qualquer um, ninguém pode deixar de falar. Mas nós estamos aí. Eu não me negarei de forma nenhuma a um convite da população, seu parnaibanos, de você, de todos os bairros dessa cidade que nos conhecem. Agora, nós vamos, queremos continuar como nosso prefeito Mão Santo, o maior líder político dessa cidade, do Estado, e eu digo até do país, né? Político honrado, que sempre amou a sua gente, que sempre lutou pela Parnaíba. É por isso que eu digo, com fé em Deus, pés no chão, humildade, vamos continuar, aliás, seguindo na mão certa. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no JCN 2ª edição. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês.